Proação mais uma vez aqui no programa, a nossa produção esteve lá no Mix Garden e mostrando lá a Angela Proença e a Marcia Prudente recebendo lá em grande estilo o diretor artístico, o Rodrigo Cesar e a atração principal foi a dupla César Benotti e Fabiano e melhor do que eu falar aí você conferir, vamos lá, Roda VT! Bom, esse ano nós fizemos com muito carinho o evento, oito meses de trabalho mas é um evento que ajuda a sustentabilidade das nossas casas, é um evento importante e nós fazemos também o evento com carinho para os nossos convidados e esse ano está tudo muito organizado, tudo muito estruturado nós temos alguns artistas que estão vindo, o show vai ser do César Benotti e Fabiano que vai depois do desfile, aí eles vão dar o show esse ano o Rodrigo Cesario, que está fazendo a produção e a direção artística ele lançou o tema que eu achei muito importante, que é o despertar, ter o amor ao próximo você olhar para o próximo, ter mais carinho com a pessoa do seu lado que hoje em dia é tão difícil isso, às vezes a pessoa está olhando só para si então o tema é abrir a cabeça das pessoas também para isso então assim, está tudo muito bacana Bom, aqui hoje nós estamos numa noite de glamour eu costumo dizer que essa noite tem duas vertentes a de alegria, porque é uma festa de confraternização, onde a gente encontra os amigos mas cuja finalidade é angariar recursos para as minhas crianças que precisam muito então nós fazemos essa festa todo ano, é a 12ª edição nós temos três unidades, nós temos as duas casas de acolhimento que são as crianças que acolhem as crianças abandonadas e temos o núcleo de cultura no Nova Vista, que são 140 crianças que fazem atividade lá no contraturno escolar nós aceitamos qualquer tipo de doação, principalmente para os bebês fralda, leite, pó, nan, que normalmente o que eles tomam é muito importante para nós a contribuição financeira porque os encargos sociais são muito caros e a menor contribuição é de R$ 34,00 por determinação do banco então eu quero agradecer, pedir que ajude-nos a ajudar nossa, 15 desfiles, né? nós temos, claro, além das marcas, das melhores marcas de Belo Horizonte melhores marcas mineiras nós temos um desfile pet, que é uma novidade com roupinha dos pets nós temos desfiles infantis e aí a moda adulta onde nós temos desde a moda praia da Blumen, belíssima até as marcas mineiras que trazem aí todo o seu charme a roupa de qualidade, que é famosa no Brasil todo e coleções que foram pensadas também para o evento para o conceito que nós estamos trabalhando a trilha sonora vem toda com músicas, produções brasileiras a gente quer emocionar e com muita roupa bonita também Olha, hoje eu estive em duas casas do ProAção então eu vi realmente a importância de ajudar o trabalho maravilhoso que eles fazem eles cuidam daquelas crianças com muito carinho então hoje é um dia para arrecadar fundos para eles continuarem fazendo esse trabalho então assim, eu estou muito feliz de poder estar aqui Música Música Legenda Adriana Zanotto